Nasceu Chegou primeiro às Índias, ao Oriente Uniu por mares continentes Que nos deixou por inança Nas caravelas, no mar de águas turbulentas Dobrou o cabo das tormentas Que é hoje de boa esperança Qual é o país, vaidos e feliz, no mar pioneiro E que é marinheiro E que é marinheiro Que levou a cruz de Cristo Jesus Pelo mundo inteiro E que é marinheiro E que é marinheiro E que é marinheiro E que é marinheiro Nasceu à beira do mar E assim se fez marinheiro Fiz-te ao mar navegar E correu o mundo inteiro Chegou primeiro a outras praias distantes Por esses mares nunca antes navegados Por alguém Tem um padrão, há coragem aos tormentos Pelos seus descobrimentos Pelos seus descobrimentos Junto à torre de Belém Qual é o país, vaidos e feliz, no mar pioneiro E que é marinheiro E que é marinheiro Que levou a cruz de Cristo Jesus E que é marinheiro 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 Que levou a cruz de Cristo Jesus Pro mundo inteiro E que é marinheiro Velho marinheiro